O produto foi fracionado conforme a demanda de cada propriedade rural e comunidade. Varia muito do tamanho da bacia hidrográfica. Nós temos bacias e subbacias nas comunidades, então esse foi um cálculo feito com a participação da Secretaria da Agricultura, juntamente com o Meio Ambiente, e dependendo da quilometragem de rio, da largura desses cursos hídricos, então é calculada a quantidade de produto. Serão realizadas algumas aplicações, respeitando o intervalo de mais de 10 dias entre elas. São três aplicações, o ciclo de vida do borrachudo é de 40 a 45 dias. Nós temos animais alados na fase de pulpa, na fase de larva, então precisa quebrar esse ciclo. A larva é filtradora, ela tem essa fase aquática, e com a aplicação do produto, a cada 100 metros do curso hídrico, é uma bactéria chamada bacilosturingense, e ela ingerindo essa bactéria acaba eliminando a larva por a infecção que essa bactéria bacilosturingense provoca. A ação só funciona se for conjunta, por isso todos foram orientados a aplicarem no mesmo dia o produto. O efeito é certo. Uma ação em conjunto, todo o município, e a importância da aplicação desse produto, que o borrachudo realmente incomoda não só as pessoas, como também os animais. É um mosquito que realmente tirou o sossego de todos que convivem com ele. 33 comunidades foram beneficiadas com o programa de controle do mosquito borrachudo, e mais a área urbana. A equipe da vigilância sanitária fará a aplicação do produto em todos os cursos hídricos da cidade para combater o mosquito borrachudo. É um produto recomendado, inclusive, pela Organização Mundial da Saúde. Não tem toxicidade nenhuma, a população pode ficar tranquila quando verificar a aplicação no rio, e uma eficácia já conhecida, a experiência de outros anos.